Boa tarde, é na dificuldade que um governo mostra a sua força, o ano passado foi muito difícil para todos nós, vida e emprego, essa foi uma preocupação do nosso governo desde o início da pandemia, quando ela deu seus primeiros sinais, em fevereiro do ano passado. Executamos o maior programa social do mundo com auxílio emergencial, 68 milhões de pessoas foram beneficiadas, em grande parte aqueles que não tinham carteira de trabalho, e viviam da informalidade, eram os invisíveis, os esquecidos. Esse governo não os deixou para trás. Iniciaremos agora, no início do mês de abril, um prolongamento desse programa, com mais quatro parcelas que, em média, equivalem a 250 reais. Sabemos que pode não ser muito, mas representa algo para quem, de fato, necessita. Um trabalho hercúleo por parte de todos do governo e do parlamento brasileiro, mas em especial pela nossa Caixa Econômica Federal. No dia de hoje, também anunciamos o diferimento de impostos para aqueles que pagam pelo simples. Isso equivale também a um adiamento de receita para nós, para o governo, em torno de 27 bilhões de reais. É um governo mostrando a sua sensibilidade, sabendo que o desemprego, o fechamento de empresas, parte diretamente de quem pratica o lockdown. Fazemos e faremos tudo possível para manter empregos. Também, o nosso conhecido bem está em vias de entrar em campo pela segunda vez, fazendo com que aproximadamente 11 milhões de pessoas percam o seu emprego. Não percam o seu emprego. Também, o nosso Pronamp, que foi idealizado lá atrás pelo senador Jorginho Mello, de Santa Catarina, que vai atender, entre outras categorias, o pessoal de bares e restaurantes, que têm sofrido muito com decretos estaduais e municipais, que têm fechado esse comércio. Também, caso o orçamento seja aprovado no dia de hoje, como está previsto, nós poderemos, já na próxima semana, talvez nessa ainda, antecipar a primeira parcela do décimo terceiro para aposentados e pensionistas do INSS. E isso equivale a aproximadamente 50 bilhões de reais. Sobre as nossas Santas Casas. Obviamente, eu tenho um carinho muito especial por elas, porque minha vida foi salva numa delas, a de Juiz de Fora, em 6 de setembro de 2018. Mas quero render uma homenagem também, não só aos profissionais que trabalham na Santa Casa de Juiz de Fora, bem como ao deputado, o velho Toninho Pinheiro, e ao seu filho Pinheirinho. Que são aqueles que, desde quando eu era deputado, e continuo agora, enquanto presidente, me abastecendo de sugestões para que as Santas Casas possam melhor trabalhar. E essa ideia, prezado Pedro, presidente da Caixa, veio deles também. Nós, sendo provocados, nós agimos. E o endividamento das Santas Casas com a Caixa é um pouco grande. E os juros também um pouco altos. Ou muito altos para eles que pagam. E hoje, a Caixa apresenta soluções para isso e também uma nova linha de crédito para outras Santas Casas com juros bastante lá embaixo. Isso ajuda, em muito caso, a Santas Casas. Entendo que possam contrair esses empréstimos com juros bastante módicos, inclusive com uma carência bastante longa. Melhor atender a população de maneira geral. Em especial, os nossos vitimados da Covid-19. Assim sendo, meus cumprimentos ao pai e filho Pinheirinho e Toninho Pinheiro, bem como o nosso presidente da Caixa, Pedro Guimarães, por ter apresentado uma alternativa para estas, realmente, Casas Santas Casas. Muito obrigado. Obrigado.